Não importa se tem 15, o DG te atropela Não importa se tem 16, o DG atropela Só madeirada fatal, ó, só madeirada fatal Só madeirada fatal, ó, só madeirada fatal Na buceta das cadelas Só madeirada fatal, ó, só madeirada fatal Só madeirada fatal, ó, só madeirada fatal Na buceta das cadelas Ela brota aqui na velha, pra instigar vagabundo Eu vou roçando de pau duro Roçando de pau duro Oi, com volume da piroca Eu te machuco E eu vou roçando de pau duro Roçando de pau duro Oi, com volume da piroca Vamo que vamo, vamo que vamo Madirizada, tá? E eu vou roçando de pau duro Roçando de pau duro Oi, com volume da piroca Eu te cutuco Oi, oi, com volume da Vamo que vamo, caralho Profissional na arte do sexo Experiente, senta depois Que quicou uma vez Ela não quis mais parar E a xereca dela Tá cansada A xereca dela Tá com sede A xereca dela Tá cansada A xereca dela Tá com sede Então toma direto da fonte Só jatada de leite Só jatada de leite Então toma direto da fonte Só jatada de leite Profissional na arte do sexo Experiente, senta depois Que quicou uma vez Ela não quis mais parar E a xereca dela Tá cansada A xereca dela Tá com sede A xereca dela Tá cansada A xereca dela Tá com sede Então toma direto Só jatada de leite Referência na butaria Olha o que ela faz com a boca Deixa a marca do batom Na ponta da minha rola Deixa a marca do batom Na ponta da minha rola Ela cai de boca Oi, oi, ela cai de boca Ela cai de boca Oi, oi, ela cai de boca Babeli todinho Que tá no meu pé Babeli todinho Que tá no meu pé Referência na putaria Olha o que ela faz com a boca Referência na putaria Olha o que ela faz com a boca Deixa a marca do batom Na ponta da minha rola Ela cai de boca Ela cai de boca Ela cai de boca Pai, pai Babeli todinho Que tá no meu pé Sem toco Ela cai de boca Cai de boca Cai de boca Pois joga xota Joga xota Joga xota sem parar Depois babeli todinho Que a raconda vai penetrar Ilari, lari, lari Se o assunto é putaria O DG é professor Ilari, lari, lari Se o assunto é putaria O DG é professor Ilari, lari, lari Ele até começa a ter É o JTRS A CIDADE NO BRASIL